Meu nome é Ana Evangelista, sou professora de História, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Meu contato inicial com Claude Smith e Riane se deu no intuito de buscar respostas às minhas indagações sobre o SAPS, à época, projeto de pesquisa de minha dissertação de mestrado. O SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social, foi uma política pública de alimentação e cultura instituída nos anos finais do Estado Novo de Getúlio Vargas, no contexto do trabalhismo varguista. Essa política consistia em implantar restaurantes populares, salas de música, bibliotecas e outras atividades culturais que beneficiassem os trabalhadores brasileiros. Esses restaurantes foram implantados inicialmente no Rio de Janeiro, capital da República, à época, e depois nas cidades de maior porte. Juiz de Fora foi contemplada com uma dessas unidades. O golpe civil militar de 1964 extinguiu o SAPS e, em todas as suas unidades, passaram a exercer outras funções. Em torno da política do SAPS, do Serviço de Alimentação da Previdência Social, houve uma certa urdidura do esquecimento. Para que a minha escrita tivesse consistência, eu necessitava, além das fontes tradicionais, recorrer à história oral. E foi nesse contexto que Riane, líder sindical no pré-64, muito contribuiu para enriquecer esse processo rememorativo sobre o SAPS. Ele, inicialmente, na minha etapa do mestrado, ele rememorou comigo a história do SAPS, Juiz de Fora. E depois, contribuiu de forma enriquecedora para a minha tese de doutorado. A partir das entrevistas feitas a Riane, nasceu assim, além dele ser um sujeito meu de pesquisa, nasceu uma amizade e nós passamos, a vez por outra, nos encontrar para almoçar e conversar longamente. Riane, preso pela ditadura militar, escreveu a sua esposa, Norma. Norma, diga aos nossos filhos, amigos, parentes, que estou aqui lutando pela liberdade. E quem luta pela liberdade, viverá para sempre. Quero deixar aqui meu apreço por Claude Smith e Riane, meus parabéns e terminar com a frase que se encontra gravada no seu centro documental de Juiz de Fora. Aqueles que defendem a igualdade de direito com sabedoria e honradez, não devem desistir jamais. A luta continua.